A última entrada é o Dinis! Olha lá Dinis! Olha lá! A gente vai Dinis! Olha lá! Essa escova se apoiaram ali! Ei! Ei! Uh! Matheus Ságras! Como é que é o Puc? Estarão ao que? É assim mesmo! Já sabe que eu sou da nossa energia, tenho que apoiar! É assim mesmo! Só que eu sei! Olha lá! O que é isso? E aí, 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 o que é isso? 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 E perda a equipe que acertou o meu lado Deixa eu ver uma vez que era assim Olha pra se sentir carinho, hein? 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 Olha pra se sentir carinho Olha pra se sentir carinho Olha pra se sentir carinho